Sejam bem-vindos, seguidores do canal. É um prazer estar aqui com você hoje e eu vou te mostrar como que eu fiz esses ursinhos panda. Eu utilizei vazinhos de planta. É bem fácil o tutorial. E se você já gostou da ideia, dá o seu like pra mim. E não deixe de se inscrever por aqui, se você ainda não se inscreveu. Eu comecei usando um vazinho de 19 centímetros e outro vazinho de 14 centímetros. Para fazer as patinhas, eu vou usar quatro vazinhos de suculenta de 5 centímetros. Eu lixei todas as peças e o vazinho de 14 centímetros será encaixado em cima no vazinho de 19 centímetros. Para facilitar, eu passei a cola quente de silicone e nós vamos fazer dois furinhos, um de cada lado. Assim, eles vão ficar presos um no outro. Fiz também um furinho nos quatro vazinhos de suculenta. Marque o nível do furinho de cima e faça dois embaixo também, um de cada lado. Eu vou passar uma mão de primer e duas mãos de tinta branca. Vai ficar assim. E os quatro vazinhos de suculenta, eles são pretos, então eu não pintei. Mas se o seu for de outra cor, tem que pintar de preto. Peguei um EVA preto e vou cortar dois círculos de 8 por 8 para fazer as orelhinhas. Observe onde estão os furos e centralize para fazermos os olhos do nosso ursinho panda. Nós vamos começar fazendo aqui aquelas manchas pretas que o panda tem na carinha. Então, é só você seguir o desenho aí que eu estou mostrando no vídeo. É praticamente o formato de dois pezinhos de bebê, um de cada lado. Para fazer o narizinho, eu fiz um triângulo de cabeça para baixo. Eu estou usando aí a canetinha preta, mas você pode usar o pincel fino que você tiver aí na sua casa, tá bom? Abaixo do nariz, você vai marcar dois centímetros abaixo e vai fazer um risco. Só que o risco você vai fazer assim. Reto e depois você vai aumentando um pouquinho dos lados. E agora é só pintar toda a parte por dentro. Para colar as orelhas, eu usei a cola instantânea e colei uma de cada lado. Usei também os olhinhos adesivos, esses olhinhos que vendem em lojas de artesanato. Mas se você não tem, pode usar o pincel mesmo, com a tinta. E agora nós vamos passar um cordão preto pelo furinho de baixo, os dois furinhos de baixo. Então você vai introduzir o cordão no furinho. Você vai passar dois vasinhos de suculenta. A parte de baixo, eu amarrei de um lado e agora vou amarrar do outro lado. Vou passar um pouquinho da cola de silicone, porque eu quero o ursinho sentado assim. Se não passar a cola, as pernas vão ficar abertas. Então, vamos fazer isso. E fazer a mesma coisa com a parte de cima, nos dois furos de cima. Eu já fiz e olha só como ficou legal. Passei o cordão por dentro dos furos e amarrei os dois potinhos de suculenta na parte de cima também. E olha, já está uma fofura. Bem simples de fazer. E para terminar, vejam que o passo a passo foi bem facinho. É só você passar verniz em toda a peça. E ele já está prontinho para você decorar o seu jardim, decorar a sua varanda. E eu fiz também o filhotinho. Olha que gracinha. Só que eu usei os vasinhos de tamanhos diferentes. Eu usei os vasinhos de 11, de 13 e de 5 centímetros. Obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo trabalho. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri